Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus e começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, porém, estou com o mesmo look que eu comecei o vídeo anterior que já saiu aí pra vocês, que foi o looks no provador da C&A, já tá aí no canal, inclusive digo vocês ir lá conferir, mas hoje eu trouxe pra vocês o vídeo de looks no provador da Renner, porque sim né meus amores, eu já aproveitei que fui lá, já gravei looks no provador da Renner também, eu tenho certeza que vocês vão amar. E cá entre nós esse vídeo tá babadeiro, porque tem muita coisa linda nesse provador, eu me apaixonei por tudo, tinha cada peça, uma mais linda que a outra, a Renner arrasa na alfaitaria e eu tô apaixonada por alfaitaria, e inclusive continuo apaixonada por alfaitaria colorida, tá, e lá na Renner tinha várias, gente, se vocês virem, vocês iam ficar doido, eu amei cada uma, provei um conjuntinho verde, um conjuntinho laranja alfaitado e eu sou louca pra investir, então vocês já comentem aí o que vocês acharam, pra me dar a dica do que investir, que eu quero saber, tá, vocês me ajudem que nós somos amigas aqui, então já espero a dica de vocês também. Mas antes de começar esse look no provador, bora rodar a vinheta que tem muita coisa linda pra compartilhar com vocês. Bom, gente, como eu falei pra vocês, tem muita coisa linda, vou aproveitar e dar uma super dica, deixar o meu cupom, que eu tenho cupom na Renner, só que vocês não estão usando o suficiente. Então eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, ó, cupom INFLU maiúsculo, do jeitinho que tá aqui, ainda não é nominal, não vou estar com o meu nome, mas já me ajuda vocês comprarem, vocês vão estar me ajudando muito utilizando o meu cupom, e eu também deixo ele na descrição. Lembrando que esse cupom você tem que usar através do link que eu deixo na descrição também, então você clica lá na descrição, entra no site, faz as suas escolhas, e ao finalizar as suas compras você usa esse cupom aqui, INFLU maiúsculo, e te garante 10, não, na verdade é 5, 10, 12, depende da época, porque a Renner gosta de fazer mudanças. Então, atualmente, se eu não estiver enganada, tá 5%, que já faz uma grande diferença em compras na Renner, que a gente sabe que o valor é um pouquinho mais alto, porém a alfaiataria é perfeita, como eu disse, então já investe e utiliza meu cupom pra garantir aquele desconto e me ajudar também, beleza? Agora sim, vamos pro provador, que eu sei que vocês estão ansiosos assim como eu. Bora comigo. Bora lá meus amores, provador Renner, e é isso, vou começar aqui de fora já, pra vocês, vamos começar olhando a vitrine, as modeletes aqui, né, vou direto naquele conjunto verde, vocês estão vendo daqui, aquele conjunto verde, bem neon, lindíssimo inclusive, tinha visto no site, tá no meu carrinho, não vou negar, achei lindo com essa camisa, babadeira, inclusive, esse aqui está super em alta, babados, né, esse excesso de tecido, suave, leve, perfeito. É um pouquinho fino, mas não é transparente, já vou querer provar. Muitas peças lindas, blazer, etc. E gente, o que que é isso? O que que é isso? Babado! Já chega gravando, amigo, já chega gravando. Sabem que eu piro com a sessão de bolsas da Renner, né, eu acho que a maior parte das minhas bolsas são da Renner. Olha essa belezura com esse feixe diferente, amei, amei, olha, R$179,90. O Igor foi lá fazer o cartão pra fazer umas compras, eu já falei, amigo, você já me empresta, entendeu, a gente já faz as nossas compras. Brincadeira, gente, mas ele está escolhendo umas peças. Olha só, olha essa bolsa, que linda, R$199,90. Gente, eu tinha visto essa bolsa no site, ela é linda, ela é perfeita, super estruturada, maravilhosa, querendo já também. E é isso, ai, que difícil, né, que difícil quando a gente já tem dívidas. E essa daqui com essa estampa maravilhosa da Satinato, Satinato arrasa, R$199,90. Essa daqui está no promoção, está remarcado aqui na loja, mas ela é grandona, assim, meio baú, não é muito minha vibes. Prefiro assim, ó, mais estruturadinha, achei charmosa. Essa daqui tem uma textura e ela está saindo R$179,90. Uma baguete, né, tem essa alça com esse fecho aqui. Amei também, perfeita. Olha a situação, será que vai rolar muitos babadeiros aqui nesse provador da Renner? Acho que sim, então partiu comigo. Meus amores, bora começar esse provador com um look que, assim, eu estou deslumbrada, de verdade. Eu bati de cara, assim, com ele no manequim, como eu mostrei para vocês, e eu não resisti, eu já peguei para eu provar, tá? Lindíssima, uma peça mais linda que a outra nesse look, gente. E o difícil é que o maneiro é curto e eu já quero levar tudo. Olha essa camisa, eu amo essas pegadas mais volumosas, com babado e etc. Não sou a pessoa romântica, por isso eu não gostei tanto da estampa de florzinha, mas eu achei que super casou com esse conjunto de alfaiataria. E eu amei esse babado aqui, ó, tá vendo? Ele tem um laço aqui também, então ele tem um excesso de volume e de babado. Para você que tem o tronco mais largo do que o quadril, do que as pernas, sabe? Para você que tem o triângulo invertido. Então, eu não recomendo esse tipo de peça. Eu amei, de verdade. Olha, o babado vem até aqui, tem essas pregas. A estampa é uma estampa floral, bem suave, meio desmanchada, sabe? Parece que foi pintada a tinta guache, assim, uma coisa bem suave, bem leve. Para o verão, primavera e verão, esse aqui, perfeito. O tecido é um tecido, um crepe bem fininho, não é transparente, não precisa usar com peça, assim, entendeu? Que seja necessário, eu vou tirar o blazer e eu mostro direitinho para vocês a camisa. Mas deixa eu já passar o preço para vocês, ela está saindo R$179,99. E aí, gente, por cima eu coloquei o conjuntinho, o blazer e a calça, que eu achei perfeito, divino. É muito lindo. Deixa eu ver se eu encontro o blazer, o valor do blazer. O blazer está saindo R$229,99 e eu peguei também R$44,00 para servir perfeitamente. E serviu, ó. Para mim, o blazer da Renner tem que ser R$44,00, tá vendo? Eu tenho o ombro mais largo, isso aqui meu também é largo, então tem que ser o R$44,00. Normalmente, por exemplo, na CEA eu uso o R$42,00, mas aqui tem que ser o R$44,00 e serviu perfeitamente. Inclusive, eu acho que ele lembra muito aquele modelo e aquele blazer verde que eu tenho, que vem com a calça também, que também é daqui. Tanto que o botãozinho é naquele tom de rojo negro, ó, tá vendo? Aquela calça off que eu tenho, gente, daqui, que ela é uma wide, ela é igualzinha essa daqui. O mesmo caimento, a mesma modelagem, com diferencial que essa daqui tem esse detalhe aqui na barra. Que tanto dá para você usar assim, amarradinho lá do lado, quanto dá para você amarrar em volta da perna e deixar mais afunilada a barra. Eu confesso que se eu comprasse essa calça e eu estou querendo comprar, eu tiraria esse laço aí. Descosturaria, eu acho que não ia dar nada, sabe? Porque não é muito meia vibes, acho muito cheguei isso aí. Eu até acho que dá para tirar ali, não tenho certeza. Mas ela é uma calça mais reta, tá vendo? Tem uma modelagem perfeita, um caimento divino, tem bolso, tem pregas e tem passante que a gente ama. Olha o tom dessa peça. Aqui perto do espelho dá para vocês verem certinho a cor. O blazer, eu puxei a manguinha aqui, inclusive ele fica sem problema nenhum. E ele é lindo, ele tem ombreira, tem essa lapela bem estruturada. Fecha com apenas um botão, que também é esse tom de rojo negro, ó. Eu não gosto tanto, porque eu acho que pesa um pouco. Mas é um diferencial, né? A gente que está acostumado com muito dourado já sai da zona de conforto. Ele tem esse bolso que dá para abrir com a lapelinha para fora. Deixa eu mostrar para vocês o blazer na parte de trás. Lindíssimo. Vamos ver assim de longe. Eu acho que o provador da Renner é bem bom. Olha só, gente. Maravilhoso o conjunto. As duas peças da mesma cor. Esse tom de azul na camisa trouxe um contraponto, deixou o look todo frio. Ai, eu amei. Demais. Usaria super, sairia super assim. Porém, não temos money, então vamos ficar só babando. Ó, a camisa, ela é de botão. Fora, fora. Deixa eu tirar o blazer para mostrar a manga dela, que também é muito perfeita. Mas olha, só para finalizar o blazer, ele tem esse recorte na barra arredondada. Tá vendo? Lindíssimo. Vou dar detalhes para vocês da camisa, porém, deixa eu falar para vocês que a calça está custando R$219,90, tá? É um crepe maravilhoso, caimento perfeito. Ela não é transparente, tá vendo? Veste muito bem. Tem um bolsinho aqui atrás também, que não tem naquela outra minha que eu disse que parece com ela. O caimento é divino. Eu peguei tamanho R$42,00, me serviu perfeitamente. Interessante que a outra eu tive que pegar a R$44,00. Ela nem tem pregas e olha, suportou perfeitamente o meu quadril. Olha isso, gente. Que calça mais linda. Ela é perfeita. E a camisa, ó, cheia de babados. Tem um botãozinho aqui fora, fora. Os botõezinhos são da mesma cor da peça. Um botãozinho de azul, bem clarinho. Tem essa manga aqui, ó, com lastex no punho. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem. Eu peguei a camisa tamanho G, mas poderia ter sido um M, tá? Eu peguei a G porque só tinha G. Mas eu percebi que ela era maiorzinha. Preferiria um M. Olha atrás. Linda demais. Perfeita. Primeiro conjuntinho. Maravilhoso. E uma peça única que vale o investimento. Tá aqui, gente. Eu encontrei o meu pretinho básico. Eu tava procurando uma peça assim, pra eu ir num casamento. Uma peça que seja prática, usável e que eu posso usar não só pra ir num casamento, mas também pro dia a dia. E eu amei esse macacão. Ele é de crepe. Tem um tecido super suave, o caimento perfeito. Ele tem esse lastex aqui na cintura, que é ótimo. Por quê, né, gente? A gente vai no casamento, a gente vai em festa pra quê? Pra comer. E aí, ó, aqui suporta aquele voluminho extra que a gente vai adicionar durante a festa. E ele dá aquela cinturada, deixa a sua silhueta bonita, entendeu? Tem bolso, tem as preguinhas aqui pra suportar também a pochete. Gente, olha como disfarça a barriga. Eu amei esse macacão. Eu amei. Olha pra minha cara deslumbrada. Aqui estou. Já quero levar. Ele tá saindo. Ele tá aparentemente remarcado. Ele tá R$199,90. Eu peguei tamanho M e me serviu perfeitamente. Porque não tinha um G, senão eu teria pegado o G e ia dar faio de novo. Ele tem essa manga, sabe, bufante, solta, assim, suave. E tem um caimento. Olha esse caimento. Não causa mais volume pra cá pra cima. Não causa. Tem umas preguinhas aqui que é bem suave também. Aquele bufante meio pra cima que eu gosto. Tem umas preguinhas no ombro. Eu achei perfeito. Tem o decote V, uma coisa mais suave. Eu imagino com um colar de pedras aqui pra ficar uma coisa realmente mais elegante. Mas também dá pra usar assim no dia a dia. Olha só, gente. Coloca um blazer aqui, também já fica estiloso. Como eu disse, tem bolso. A barra é uma wide. Então, ela tem uma modelagem mais reta. Um caimento mais suave também. Eu amei demais. Atrás é assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Porque aqui tem... Reflete a luz. Mas é perfeito também atrás. A modelagem é divina. O tecido é aquele crepe que a gente tanto ama. Eu falei o preço? Falei, né? R$199,90. Acho que pra uma peça que dá pra você ir do chique, o elegante, o casual, o formal, transitar em todos os estilos, todos os estilos, todas as ocasiões, vale muito a pena. Eu amei demais. Queria que vocês conseguissem enxergar melhor. Porque aqui a luz não é muito boa. Mas é perfeito. Olha isso. Super elegante. Super elegante. Amei. E agora, como faz? Eu quero levar. Esse aqui é o meu favorito do provador até agora. Vou mostrar pra vocês aqui no espelho de fora. Porque o caimento... A luz aqui é bem melhor. Aí dá pra vocês verem melhor. Olha só. Como ele marca a cintura. Abre no quadril. O bolso, as pregas. A manguinha suave. O decote bem suave também. Eu amei. E atrás ele não tem nada de decote também. Gente, muito lindo. Meu desejo de consumo no momento. Pessoal, vocês sabem que eu amo um verde, né? Mas esse verde aqui é o verde. Olha que cor mais linda. E aí, pra continuar essa história de conjuntinho que eu também amo. Eu peguei as duas peças no conjunto. É um conjunto. Mas olhando de longe assim, parece um macacão, né? É que a luz aqui não é tão boa pra vocês captarem a cor. Faz sombra. Mas olha só. Só pra vocês verem de mais pertinho assim. Tem esses botões lindíssimos. Olha esse botão, gente. Parece que tem uma esmeralda aqui no meio. É perfeito. Olha esse aviamento. E esse recorte de ondinha. Eu amei demais. O tecido é tipo um crepe. É um crepe geladinho gostoso, sabe? Dá pra você usar fechadinho, porque tem botão até aqui em cima. Mas eu prefiro sempre abertinho pra não me sofocar. Deixa eu ver o preço já pra falar pra vocês. Porque eu acabo esquecendo, ó. Tá saindo R$199,90. E eu peguei tamanho G. Só que o G ficou grande. Eu sabia que ia ficar grande. Eu dei uma ensacada aqui pra trás pra ficar assim mais bonitinho pra mostrar pra vocês. Pra mim tinha que ser o M, tá? Dessa peça aqui, ó. Pode investir. Se você se baseia no meu tamanho, pode investir no M. Ficou bem grande. Eu soquei um pouquinho pra trás. Eu gostei desse recorte. Olha esse recorte. Dessa manga. Gente, me alonga. Me deixa longilinho. O caimento é perfeito. A costura acaba perfeitamente no ombro. E tem esse bufante que é bem suave pra cima. Isso aqui te alonga visualmente. Te deixa longilinho, entendeu? Quando o volume é pro lado, ele vai te aumentar visualmente de lado. Então, se você tem o ombro mais largo, vai ficar mais largo ainda. E ninguém quer ter isso. Então, fica a dica aí. Esses investimentos aqui no bufante que seja pra cima. Ó, no punho lastex. Lindíssima. Uma manga mais volumosa, mas com caimento suave. E esse recorte eu achei perfeito. Ele não tem ombreira, mas esse babadinho aqui, ele tem um tecidinho por dentro. A Renner sempre faz isso. Então, isso aqui ajuda a ficar esse levantadinho assim. A golinha tradicional, só esse recorte aqui que é diferente. E esses botões que eu não sei. Eu queria dar ênfase neles, porque assim, gente. Definitivamente, é uma joia. É lindo, é perfeito. Tô apaixonada. E aí, a parte de baixo é uma calça white. Eu confesso pra vocês que eu não usaria junto assim. Apesar de que eu acho que essa cor super me valoriza. É um verdinho bem clarinho. Eu não usaria junto, porque eu acho que fica parecendo um macacão. Mas eu compraria o conjunto pra usar desmembrado. A calça também tem o fecho com o botãozinho de joia. Tem um zíper. E o babado é aqui, gente. Ó, no cos da calça. Vocês tão vendo que perfeição? Essa calça tá saindo por R$ 239,90. Carinho. É, mas é perfeita. E ela tem um tecidinho de crepe perfeito também. Tem passante pra você usar com cinto. Tem bolso na frente. Tem uma prega aqui, ó. Que ficou bem legalzinha. Inclusive, ficou até um pouquinho solto na cintura. Esse tamanho tá perfeito pra mim. Deixa eu ver aqui. Tamanho 42. Ficou perfeito pra mim. Então, pra quem se baseia nas minhas medidas. Eu vou deixar na descrição. Vocês vão conseguir se basear aí. Atrás, ó. Ela tem aquele bolso fake. Não marca nada. Tem um caimento suave. Olha só. E ela é mais pantalona, assim. Ela tem a barra mais largona. Vocês conseguem ver? Então, ela tem um caimento mais fluido também. O tecido é aquele tecido divo. Aquele crepe maravilhoso da Renner. E eu amei esse louquinho, gente. Mais uma perfeição aqui da Renner. Queria que vocês conseguissem ver o tom de verde. É esse tom de verde aqui, ó. Mas de longe não pega por conta da luz que fica bem aqui em cima. Eu amei. Super me valoriza esse tom de verde. Não sei porquê. Talvez esteja na minha cartela que eu não conheço. Comenta aí o que vocês acharam. Perfeito, né? Gente, cada look aqui fica cada vez melhor, entendeu? Vou mostrar pra vocês o preço antes de mais nada. Essa camisa tá saindo R$199,90. Eu peguei tamanho G. Ela é linda. Serviu perfeitamente. E eu tô apaixonada por ela também. Olha só. Ela tem esses botões aqui. Eles são texturizados. Aí tem esse detalhe no bolso que eu achei um charme pra segurar o bolso, a lapela. Olha isso, gente. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha isso. Que coisa mais linda. Tem essas pregas no bolso. É um tomzinho de bege. Aquela camisa que você vai usar muito pra tudo, pra qualquer coisa. Ela tem a manga longa. Eu ensaquei ela, né? Lógico. Pra ficar mais bonitinha. E o botão também aqui, ó. Olha esse botão, gente. O aviamento da Renner é demais. Meu Deus. E a golinha lá, a pelinha normal. Esse decote vem só até aqui. Também não dá pra abrir fora, fora. Mas, veste super fácil. Só desabotou aqui e coloca por cima, sossegado. E o tom dessa camisa é perfeito. Eu quis até mostrar ela assim pra vocês, antes de colocar o blazer. Pra vocês terem uma noção de como ela é maravilhosa. Deixa eu soltar a manga aqui, ó. O punho. Ela é muito linda. Eu queria mostrar pra vocês uma luz um pouco melhor. Lá fora eu tento mostrar um pouquinho pra vocês verem o tom direitinho. Mas o modelo é esse. Atrás ela serviu perfeitamente também. Como eu disse, eu peguei tamanho G. E o preço tá legal, principalmente se você for pôr na ponta da caneta, que a qualidade dela é excelente. Ela é tipo um viscose. Então, é aquela peça que você vai usar muito, principalmente no primavera e verão. Você não vai passar calor, entendeu? E aí, na parte de baixo, essa calça. Que assim, queria sair daqui usando ela agora, vestida com ela. Porque ela é a própria perfeição em calça. E eu gostei das duas. Eu gostei daquela verdinha clara ali. E gostei dessa daqui. Queria levar as duas. Ó, ela tem esse zíper aqui, que eu achei super diferente. É num rojo negro. Não é a minha cor favorita de metal. Porém, eu achei que se destacou no laranja. É um laranja, gente. Super aceso. E eu gostei que ela teve o suporte suficiente aqui pro meu quadril. Não ficou assim uma coisa estranha, sabe? Fora que o bolso ficou perfeito. Olha esse bolso. Normalmente, quando eu uso calça, o bolso fica abrindo aqui. Por conta do meu quadril. E esse daqui ficou perfeita. E ela desce reto. É aquele reto chique. Aquele reto elegante. Olha isso. Olha isso. A barra é mais longa, né? Então, pra quem é alta, vai servir super. Mas pra mim, não, né? Pra mim, que sou baixinha, tem que fazer a barra. Atrás, ela tem esse bolso fake. Tá vendo aqui? Um bolso fake dos dois lados. Super linda. Super estruturada. O tecido é super grosso. Funciona super. Gente, eu acho que eu vou acabar investindo. Porque eu não tenho nenhum conjunto laranja. Mas é aquela história, né? Comprar pelo site, garante descontinho. Deixa eu colocar o blazer pra vocês verem como fica perfeito esse conjunto. Bom, gente, antes de mostrar o conjunto completo, deixa eu falar sobre a calça. Eu peguei tamanho 42, serviu perfeitamente. E ela custa R$199,90, tá? Agora sim, vamos para o blazer, que é a terceira peça desse look. E é laranja, gente. Esse laranja que vocês estão vendo aí, inclusive, perfeito. O blazer, ele tem essa manga assim, ó. Com zíper também. Acompanhando a ideia daqui. Confesso que eu não sou muito fã de blazer sem lapela. Acho que uma lapela aqui fez muita falta. Ele fecha com esse ganchinho aqui, ó. E ele tem uma amarração atrás, que eu já vou mostrar pra vocês. Tem o bolsinho fake aqui também. Esse daqui, eu acho que dá pra descosturar também. Não tem lapela. Então, ele é pra ter um acabamento mais informal, né? Uma coisa mais despojada, etc. Mas não sei se eu gosto tanto. O comprimento dele também não me agrada tanto, que não é tão longo. Não sei. Acho que faltou a lapela. Essa falta da lapela aqui. O legal é que dá pra usar com camisa. Fica descolado. Deixa eu mostrar pra vocês atrás. Com essa amarração, que eu já vou mostrar. E o blazer, deixa eu falar o preço. O blazer é lindão. Eu peguei tamanho 44, porque é o que me serve. E ele tá saindo 299,90. E eu gostei dele. Achei legal esse negócio aqui. Mas, definitivamente, a lapela me fez muita falta. Então, não é uma peça que eu levaria. Mas a calça, meu Deus, já quero pra mim. Agora, eu entendi a falta da lapela aqui. Isso aqui não funcionaria se tivesse a lapela, tá vendo? Porque é uma amarração bem abaixo do que seria a lapela, né? Do blazer. Aquela gola bonita que a gente gosta. E aí, ela tem essa fenda aqui também, ó. É realmente um blazer pra ficar mais casual. Mas eu não sei se eu gosto tanto. Eu compraria, entendeu? Mas eu não sei se eu usaria tanto. Eu gostei muito da calça. Muito. E por gostar da calça, talvez eu faria o conjunto. Mas ainda não é o meu conjunto de blazer de terninho laranja favorito da vida. E eu amei a calça, gente. O tecido também é o melhor que eu já vi. Tem uma ombreira bem suave. Não é uma ombreira muito estruturada. Então, ele realmente é pra ser mais descolado. E ficou assim. Não é a minha preferência, mas eu achei bonito. Olha, pra vocês verem a cor melhor aqui fora. Essa calça é muito linda. Olha essa calça, gente. O caimento perfeito não marca nada. O blazer é bonito, mas não é o meu favorito. Como eu falei, por conta da lapela que tá faltando aqui. Mas a cor é divina. Laranja, laranja. Lindíssima. Gente, a Renner tá querendo me falir. Porque eu quero deixar todo o meu salário aqui, entendeu? Eu quero deixar o meu e do marido e de todo mundo que puder. Sério, gente. Sério. Ainda bem que eu não fiz cartão da Renner. Porque senão eu ia ficar devendo aqui minha alma. Olha essa blusa. Eu achei a blusa, assim, pra minha vida. Essa aqui eu vou comprar, com certeza. Aquele crepe gostoso, confortável, bonito. Não é transparente. Veste bem. E tem essa textura, ou melhor, essa estampa que é bem suave. Então, pra quem não é tão chegada em estampa, mas quer investir numa estampinha, olha essa daqui, gente. E o caimento dessa peça, confortável, fresquinha, levinha. Tipo aquele crepe maravilhoso da Renner. É perfeita. Tem essa amarração aqui na gola. Super charmosa. Ao mesmo tempo, tem esse decote V, que vai te trazer uma longivitude, querendo ou não. Você também pode abrir isso aqui e colocar pra dentro, pra deixar mais abertinho. Deixa eu falar o preço. R$ 119,90. Eu peguei tamanho M. Serviu perfeitamente. Talvez a G ficaria um pouco melhor aqui no seio. Mas eu acho que aqui iria ficar muito solto. Então, eu acho que eu investiria na M mesmo. Olha aqui. Aquele bufante suave. Lindíssimo. Com essa manguinha mais comprida pra disfarçar o bracinho gordo. Eu achei a peça mais rica da vida. Deixa eu mostrar de pertinho, assim, pra vocês verem. Como é perfeita, gente. Olha atrás. Linda, linda, linda. E pra completar, eu combinei com o quê? Com a calça mais linda que eu vi aqui nesse provador. Eu sei que eu sou muito fã de calça. Eu falo isso de todas as calças. A verde e a laranja tá na minha lista de desejo. Mas essa off, dá pra comprar mais uma, gente. Eu já tenho tanta calça off. Olha esse cinto. Olha esse cinto com esse detalhe durado, diferenciado, perfeito. Não é aquela fivela tradicional que a gente espera. Texturizada, lindíssima. Aí, os furinhos aqui, ó. Os ilioses também no dourado, combinando. Aí, o cinto é nessa faixa, assim, da mesma cor da peça. Daí, tem bolso. O cos é super alto. Nossa, eu tô apaixonada. Eu peguei tamanho 42. Ela tá saindo 219,90. E me serviu perfeitamente. Lembrando que no site a gente tem cupom da Renner. Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. É o cupom INFLU. Garante 10% de desconto. Ou melhor, 5, às vezes 12. Depende, fica oscilando, tá, gente? Mas a maioria das vezes é 5%, que já faz total diferença na sua compra. Principalmente se for uma calça mais cara, não é mesmo? Lembrando que tem que comprar através do link, que eu deixo na descrição. Vou deixar na descrição, inclusive, desse vídeo. E pra você que quer se basear nas minhas medidas, também vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Agora, voltando aqui pra calça. Ela é uma wide leg. Então, ela desce reto. Aqui faz uma sombra, dá a impressão que ela tá um pouco justa. Vou tentar mostrar pra vocês lá fora, que fica melhor. Mas, só pra enfatizar, aqui atrás ela não tem bolso. Não marca nada. Tem uma calça branca que não marca. Essa daqui, ó. É um off, tipo um cru, um cremezinho. Linda, linda, linda e perfeita. Vale muito o investimento. Ó, a Porsche a gente não marca tanto, né? E eu amei demais esse conjunto. Deixa eu mostrar pra vocês lá fora. Gente, que perfeição. E eu querendo levar tudo. Olha essa camisa. Olha esse caimento. Esse cinto bem diferentão. A calça aqui dá pra vocês verem melhor. Como ela é linda, maravilhosa. Veste super bem. Super elegante. Eu amei. Muito, 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 muito. Quero pra mim, quero pra vida. Deixa eu dar uma distância assim pra vocês verem o look completo. Lindo, né, gente? Lindo. Gente, olha esse conjunto. Olha essa belezura. No verde músculo, super rico. Eu tô apaixonada. E aí, vocês vão falar. Ah, André, você tá apaixonada por tudo. Mas aqui o negócio tá forte, entendeu? Tá batendo forte, ó. Vamos começar com a camisetinha. É uma camisetinha teoricamente básica. Porém, ela tem ombreiras. É tipo assim, um tecido forradinho. Com meio fofinho. Ele parece que é um enchimento. E aí, ele deixa você com um ombro mais estruturado. Vocês conseguem ver? Tem umas preguinhas aqui. Aquela golinha padrão. E essa almofadinha, ela vai pra trás das costas também. Tem a manguinha assim, ó. Aí, ela fica mais soltinha. E é aquele crepe que a gente chama da Renner, sabe? Daquelas basiquinhas chiques. Então, é aquele que você não precisa passar. Perfeito. A blusa tá sendo R$99,90. Já vai pro meu carrinho, porque eu amei demais. E eu gostei dessa cor. Acho que me valoriza. E assim, eu acho que tudo tá me valorizando, porque é muito lindo. A blusa, eu peguei tamanho... Eita! Nossa, eu peguei GG. Por isso que eu tô achando ela muito grande, sabe? Normalmente, essas basiquinhas, eu pego G. E servem perfeitamente. Aí, eu tô achando que é G. E tô achando grande. Então, no caso, eu vou pegar a G. Porque a G vai ficar melhor. Ó, tá bem papoçadinho aqui atrás. Que eu coloquei tudo pra trás. E é num tom de verde músico perfeito. Bom, a calça. Ela é linda. O caimento dessa calça é perfeita. Ela serviu perfeitamente esse tamanho aqui. Deixa eu ver. R$179,90. Tamanho R$42. Tem o bolsinho. Tem esse detalhe aqui no bolsinho. Com os botõezinhos. E esse cinto que eu achei um charme. Olha esse cinto. O metalzinho é da mesma cor da peça no verde músico. E é de lastex. Então, assim. Sentou, amiga. Comeu. Entendeu? Olha o teste. Olha o teste drive aqui. Olha o teste drive. Sentou. Comeu. O negócio estica. A besta. Tem zíper. Tá? Fecha com um ganchinho. Então, tudo certo. Se você quiser tirar o cinto e usar com outro cinto ou sem cinto. O costo super alto. E é aquele modelo cenoura. Eu acho lindo. Mas eu não tenho nada igual. Então, já vai pro meu carrinho. Esta belejura desse conjunto. Vou garantir com o meu descontinho da Rainer. E eu acho que eu vou comprar assim que eu chego em casa. Porque eu quero garantir de ter. Entendeu? Pra não perder. Esse aqui, com certeza, vai pra minha casa. Tem aqui, ó. Bolsinho fake. E o tecido é aquele crepe maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada. Cara da riqueza. Esse look aqui. De verdade. Deixa eu mostrar pra vocês lá fora que esse aqui merece. Olha essa perfeição. Aqui dá pra vocês verem melhor. E olha como modela o corpo, né? Nossa. Fiquei com o corpo assim. Uma silhueta bonita. Olha isso. Esses bolsos aqui dão um suporte pro quadril também. Sei lá. Eu amei. Ele junto, ele é perfeito. Ele separado vai ser perfeito também. Com certeza, esse aqui eu vou garantir já, gente. Eu amei, amei, amei. Aquele detalhe da barra da calça ali, ó. Com elastex. Elastex, né? Enfim. Perfeito, perfeito. E pra finalizar esse provador com chave de ouro, gente, o lookinho bafônico, que eu tô vendo por aí o babadeiro com colete branco, que todo mundo fica falando que parece uma... um jaleco. Não parece. Vou dizer pra vocês por quê. Primeiro, ele tem os detalhes no rojo negro, né? Então, ele traz um peso a mais. Segundo, ele tem essa faixa aqui na lateral que deixa mais acinturado, modela a mais, deixa mais bonito. A lapela também, que traz um volume a mais. Também tem essa lapela na gola, super estruturado. E ele é um tom de off-white. Ele não é branco. Então, é uma cor que, querendo ou não, é mais suave, tira essa cara de jaleco, deixa a peça mais estruturada, também mais elegante. Quando eu digo estruturada, é no sentido de bem acabada, sabe? Ó, deixa eu falar aqui pra vocês o preço e o tamanho que eu peguei. Ele tá saindo R$259,90. Eu peguei tamanho G e serviu perfeitamente. Aqui no braço, que o meu braço é mais gordinho, aqui na cintura também, ficou certinho. Dá pra usar fechado se eu quiser. E o comprimento dele é esse daqui, ó. Dá pra usar com calça, dá pra usar com short saia, com saia, com o que vocês quiserem. Eu imagino usando com short saia, que eu tenho na mesma cor, pra fazer conjuntinho e ficar top. Aí, eu colocaria uma blusa ou um cropped de outra cor. No caso, eu coloquei uma blusinha aqui. Ela é tipo um caneladinho, mas ela é meio de elástico, sabe? Um tecido elastex. E ela é mais compridinha, ela não é cropped. O que eu gostei, ela tem essa... Ela é regata, mas ela tem isso aqui largo. Então, dá pra usar com sutiã, com top. Eu tô usando um top, gente, que é super largo. E funcionou super, entendeu? Essa daqui, deixa eu ver o preço dela. Ela tá saindo R$99,90 e eu peguei tamanho G. Serviu perfeitamente. Ela é no tomzinho de off, se eu não me engano, tem laranja e tem preta também. E o tecido dela é bem gostoso. Eu acho que pra fazer sobreposição, é uma das melhores opções. O tecido é um tecido bom, de qualidade, parece um caneladinho. E tem esse decote quadrado, que eu acho super charmoso também, tá vendo? E aí você joga uma terceira peça, fica perfeito. A calça é a peça chefe desse look. Sério, essa calça é aquela calça com pregas na cintura, que eu falei pra vocês que tinha na Renner também, mas tinha acabado. Então, agora eles trouxeram de várias cores. Tem a preta, tem essa daqui e tem esse botãozinho preto, né? Olha, com charme a mais. E essa daqui, gente, se compara, viu, com aquela da loja Zara, que vocês tanto amam. Ela tem um acabamento muito bom. A estrutura também, o tecido é maravilhoso. E ela fundindo na barra. Então, pra você que quer uma calça dessa modelagem e não quer pagar tão caro, ela tá saindo R$159,90. Eu peguei tamanho 42 e me serviu perfeitamente. Olha isso. Ela é linda. Ela também tem aquele bolso aqui, ó, que dá pra você abrir. E também as pregas que deixam você mais estruturada. E o acabamento dela é lindo. Eu peguei a num tonzinho de bege, mas também tem a preta, tá? Vou mostrar pra vocês lá fora, porque lá fora a luz é um pouco melhor. Olha aqui fora como ela fica. A luz é bem melhor pra vocês verem. Tem o botãozinho, tem o zíper, tem as pregas. Ela é no modelo mais reto, né? Aí tem o colete aqui, pra mostrar pra vocês. E a blusinha. Perfeito. Tudo lindo. O Renner tem o tecido, o acabamento, o aviamento, tudo perfeito. Maravilhoso. Amei. Então, esse foi o vídeo, meus amores. Comenta o que vocês acharam. Já deixa aí na descrição qual foi o look que você mais amou. Qual a peça que você acha que eu devo investir, porque eu quero muito saber. E eu quero pedir desculpas pra vocês desde já, se eu tiver demorado muito pra trazer esse vídeo. Vocês vêm me pedir há muito tempo, eu sei disso. Mas, como eu falei, eu tava numa correria, minha vida, enfim, outras prioridades. E aí, eu não consegui trazer o vídeo, mas eu trouxe agora. Então, eu já conto com a ajuda de vocês. Deixa o like, comentário, compartilha. E é isso, meus amores. Super beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.